Desde a metade dos anos 90, a exploração de recursos naturais se intensificou novamente nos países da América Latina. A demanda cresce nos países industrializados tradicionais, sobretudo na China. As exportações para o mercado mundial aumentaram e os preços subiram. Os países com governos de esquerda utilizam isso como chance de submeter a exploração de recursos naturais cada vez mais ao controle estatal. Com o aumento das receitas, eles financiam programas sociais. Este modelo econômico é denominado neo-extrativismo. Através dele, mais pessoas obtêm acesso à educação, a assistência médica torna-se melhor e a pobreza extrema foi reduzida pela metade. Até aqui, uma história de sucesso. Mas, infelizmente, esse modelo provocou também efeitos negativos sobre o meio ambiente, a sociedade e a política. Porque aumenta a dependência dos Estados e de seus programas sociais ao mercado internacional. A exploração intensiva de recursos naturais, como a mineração e extração petrolífera, compromete os ecossistemas na América Latina. A natureza e os habitats dos animais são destruídos pelo desmatamento das florestas para a plantação de soja e pecuária. A diversidade biológica diminui. Os agrotóxicos poluem a água, o ar e o solo. A pecuária libera o metano, prejudicando o meio ambiente. Estas mudanças afetam a população local. Tanto as corporações transnacionais quanto os governos ignoram seus direitos à terra e território e os obrigam a remoções forçadas. A população local perde sua fonte de renda e a base de seu sistema. As condições de saúde pioram devido à poluição. Os críticos do modelo econômico-extrativista são transformados em inimigos do desenvolvimento social. Isso faz com que os ativistas e as ativistas ambientais e de direitos humanos sejam marginalizados. Além disso, se perdem direitos fundamentais de participação democrática. Ao fortalecer o poder central, diminui-se a possibilidade de participação no âmbito local. Frequentemente, os parlamentos nacionais perdem influência ao mesmo tempo que o poder presidencial aumenta. Cada vez mais, as decisões governamentais são tomadas de maneira vertical. Se aproveitam da rivalidade entre os pretensos interesses da maioria contra os direitos das minorias. Mas as causas deste desenvolvimento negativo não estão apenas no âmago estrutural latino-americano. Os responsáveis são principalmente os países do norte global e os países emergentes. Seu comportamento de produtores e consumidores de recursos naturais é a força propulsora que está por trás da destruição global do meio ambiente e dos sistemas sociais. Por isso, devem se desenvolver alternativas no mundo inteiro. Procura-se um modelo econômico viável. Um modelo que proporcione um desenvolvimento econômico respeitoso com os recursos naturais e que priorize a justiça socioambiental. Caso de Pernambuco Se inscreva no nosso canal e ative o 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 nosso canal. O que é isso? Peça isso? Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal.